Estimado ministro, Mário Nilo Montes, seu filho Júnior, nosso deputado, representa a gente na Assembleia do Legislativo do Estado, Davi, assessor e também da família, e dizer, prezados colegas prefeitos, Hugo, João Paulo, doutor Miguel, ex-prefeitos, Galeão, ex-prefeitos, vereadores, a Câmara de Paranirim se faz presente, agradecer a presença de vocês, o ministro nos honra pela primeira vez aqui na condição de ministro, pesando em nosso solo, o nosso deputado também, teremos uma visita oficial a Paranirim no próximo mês de agosto, a sede de nada com o deputado e com o ministro, para inaugurar isso, um pacote de obras que Nossa Senhora já nos atendeu com as suas mãos bem fazidas, desde o ano passado, que aqui tem dirigidações do Governo Federal e também do Governo do Estado, calçamentos que foram recursos liberados, a gente já está com a zona bastante adiantada, o bairro quase todo calçado, a entrada da cidade, a iluminação pública já foi concluída, os recursos da FUMASA, que são para melhoria habitacional, cumpridos todas as etapas, nós já estamos na fase 14, já, de receber recursos para começar a obra, e no Parque Dores, o bairro todo, uma obra de 1 milhão e 900 mil reais, que é aquele financiamento que nós também concluímos todas as nossas etapas, o projeto agora, dia 30, já teve aprovação técnica, e acho que na próxima vinda de V. Exª, nós teremos a honra de, num palco, assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidade, que V. Exª representa como ministro. Para a ministra, feliz, nós aqui, esse encontro é rápido, apenas para saudar a sua presença e o nosso deputado, sei que o seu compromisso a partir de agora é com o Rio do Pires, nós seremos a nossa oportunidade, ou algo mais, no próximo mês de agosto, mas não poderia deixar, pelo menos o nosso amigo, ouvir as breves palavras do deputado e de V. Exª. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui, meus gratis, já. Muito boa tarde a todos. Eu tive muita alegria voltar a Paraminim, e agora como deputado estadual, ser recepcionado aqui por esses amigos que nos ajudaram. E primeiro, Paraminim, agradecer também ao Dr. João Paulo pela ajuda, por nos dada, e fui o deputado mais votado, graças a Deus, o Sr. Lucio, o Sr. Lucio Cardoso. Da mesma forma, em Montecorã, da mesma forma, nós tivemos uma ajuda muito grande lá em Rio do Pires, e fomos mais votados, mais para frente, vamos estar com o prefeito Leite, abraçando e participando dessa festividade de São Pedro. Mas agradecer essa questão a todos, ao prefeito Lúcio que está aqui, vereadores da região, vereadores aqui de Paraminim, os amigos, em nome de Paulo Lessa também, que representa muito bem a Câmara de Vereadores, abraçar todos, estar aqui também, representando amigos de livramento. Dizer da minha satisfação de ser um dos maiores deputados, em termos de votos na última eleição, e graças ao povo aqui no Vale do Paraminim. Me honrou com essa oportunidade de representá-los, de ser hoje um dos deputados mais votados aqui nessa região, se não mais votado. E dizer que, por isso, meu compromisso só se renova com vocês, graças a Deus, nós já temos convidados aqui pelo Vale do Paraminim, mas, depois dessa eleição, depois dessa recepção toda aqui, nosso compromisso se renova, para que a gente possa honrar toda essa oportunidade e ajudar cada vez mais a essa região crescer. Mais uma vez, prefeito Lúcio Paulo, muito obrigado por tudo, mando um abraço lá para o Cardoso. Prefeito, doutor Júlio, muito obrigado pela ajuda que você tenha nos dado. Agradecer, mais uma vez, pela votação. Doutor Hugo, pela votação vitória, me parece que o senhor haverá de desnudar. E um abraço a todos aqui que estão aqui, realmente, tive muita emoção essa recepção, e eu tenho certeza que o ministro Mário Elimonte, ele tem se mostrado como pessoa, realmente, um homem público de muita humildade. ele tem votado aos lugares que foi votado, como é essa região aqui. Foi o deputado federal mais votado nessa região, e volta hoje como ministro. Eu tive muito orgulho para todos nós que somos, senhor liderado. E, mais que nunca, pela sua simplicidade e pelo seu trabalho hoje no ministério, tivemos em Porto Alegre ontem, no encontro do Partido Progressista, e o momento em que o ministro foi ovacionado por lideranças, não só do partido, mas por todas as lideranças lá do Rio Grande do Sul. E isso é motivo de muito orgulho para nós, baianos, por tê-lo lá no Ministério das Planadas. O Ministério, hoje, um dos mais importantes, importante, vocês sabem, é o terceiro maior no termo de orçamento. E eu tenho certeza que haverá de nos honrar e trazer muito mais benefícios para a Bahia, para o Brasil, mas sobretudo para a Bahia. Então, parabenizar o ministro por todo o trabalho que tem feito. Tenho certeza que o senhor haverá de olhar nessa região com muito carinho, até porque o senhor foi o deputado federal mais votado. Então, dizer, ministro, que é um orgulho para todos nós baianos, de nós do Partido Progressista, e faço um convite a todos aqui, que ainda não faz parte dessa família progressista, e venha fazer parte junto conosco, para que a gente possa construir uma Bahia e um Vaz do Paraná-Munimu de Pará. Muito obrigado. Obrigado a todos, foi um prazer enorme retornar aqui. Eu não tinha vindo ainda, né, Júlio? O ministro, né? Aqui o pessoal votou em mim na região, o deputado federal ganhou o ministro. Então, quero abraçar aqui o doutor Júlio, pela recepção. A Hugo, na de Caturama, dá um abraço aos amigos de Caturama, através do grupo. O doutor Walter, dizer que o senhor tem boa lembrança de Caturama, e recordar com muita emoção a figura de Salomão. O senhor é um grande amigo, e acho que o senhor tem muito a sua perda, e, com certeza, a sua escolha, o nosso nome, a gente deve representar a Caturama, o senhor ministro de Alegria, por retornar à interpretação política, que a senhora vamos apoiar, vai ser o seu grupo, e a marca que a gente tem lá, de serviço prestado, desde o doutor Walter, e a gente tem um relevante serviço prestado, e Caturama. Vou demonstrar que, na política, a política tem que ser sempre um instrumento de aproximação, e eu sempre usei a política para trazer os lados, onde a política passa, e os amigos do Brasil inteiro. Isso demonstra também que a gente não esquece os amigos, mesmo, o senhor ministro, eu, eu, falo no ministro dos amigos que ainda me fez, a boa carta da Caturama. Então, Salomão é uma grande figura, eu quero abraçar a Caturama, através de Hugo e do Dr. Val, e tantos amigos que aqui me abraçaram. Muito obrigado. A doutor João Paulo, que é feita na Caturama, que é a confiança, que é o doutor Renato Júnior também, com o Júlio, e a unércio vereador lá de Vinhamento, amigo, e eu, um amigo velho de longa data aí de Taraninha. Então, esse é um encontro que emociona muita gente, porque, em que pese, a gente ser início da República do Brasil. Mas, a cabeça é a mesma, não mudei nada, eu acho que quanto maior o cargo, o maior tem que ser a humildade, e a gente tem consciência do nosso papel do Brasil, e o Ministério, nós estamos fazendo obra em mais de 4 mil municípios do Brasil, e eu quero estar voltado com os olhos para a Bahia, com o coração e com os olhos voltados para a Bahia, justamente para as cidades e municípios mais carentes. Então, o nosso trabalho vai continuar. Aqui eu tenho serviço para a Estado em todos os municípios. no município eu tenho um assinamento plantado. Se você for lá em Pitanga, eu tenho obra, se você for em Macaú, eu também tenho, Rio do Filho, Doutorã, Caturama, muito, Paralirim, o que mais daí? Diara, Érico Cardoso, Enquilouro, enfim, e o que é, eu sou visite, como deputado, como ministro, não vamos fazer mais. Agora mesmo, Júlio, nós abrimos um programa, vocês vão tentar saber, ficar atento, o Júlio e o João Paulo, o prefeito, tem que estar atento, é o seguinte, nós abrimos um programa de saneamento abaixo, de cidades abaixo, que ainda não é militante. São 5 bilhões, então procura se cadastrar lá, para a gente selecionar, justamente, os municípios, eu vou estar atento para selecionar os municípios da Bahia, de Macaú. O que mais? Tem outras coisas lá, tem saneamento, asfalto, passarela, ponte, viaduto, habitação, nós lançamos também, 2 bilhões de casas, Minha Casa Minha Vida, o programa é extraordinário, e por aí vai. Então, quer dizer que, nós vamos ficar, bem atento aos problemas, cada programa que lançar, avisar, ao seu efeito, para cadastrar, é importante que esteja, adimplente, nós estamos fazendo, o trabalho, junto à Caixa Econômica, para diminuir a burocracia, para facilitar, que as obras cheguem, com maior rapidez, no município, inclusive, acabando com, a contrapartida, o calque, no início da cidade, se tiver, um calque, adimplente, no decorrer da obra, não precisa, para entrar em adimplente, que, a obra não vai parar, e nem vai faltar recursos, nem vai deixar de exerção. e não vai deixar de exerção. Nós estamos fazendo, diversas tratativas, com a Caixa, para, justamente, simplificar as normativas, diminuir os gargalos, e acabar, diminuir a burocracia. Então, quero dizer que, nosso partido, hoje, virou um dos partidos, mais importantes da Bahia, em termos, de representação, nós tínhamos, três secretários de Estado, um vice-governador, um suplente-senador, com seis deputados estaduais, quatro federais, cerca de 400 vereadores, e 50 prefeitos. E o ministro, na cidade, trabalhando, obviamente, depois do PT, que é o partido-governador, nosso partido, é um dos partidos, mais importantes, que auxilia, que ajuda o governador, a governar. De forma que, nós estamos aí, fazendo filiações, pelo Brasil, afora, eu fui ontem, valorizar um encontro, no Rio Grande do Sul, estava lá, senador, deputado estadual, lá nós temos, 150 prefeitos, e cerca de, 1.500 vereadores, é um partido, muito bem consolidado, no Brasil, nós temos, 6 mil vereadores, 600 prefeitos, é um partido, está muito bem organizado, é o terceiro, número de vereadores, de prefeitos do Brasil, e o segundo, número de filiados, do Brasil. O partido está crescendo muito, e a gente está aí, com as portas abertas, convocando os companheiros, para filiar, entrar no partido, para disputar, a Câmara de Vereadores, vice-prefeito, prefeito, pelo partido progressista. Então, doutor Júlio, quero agradecer, a receptividade, e dizer que, as portas, do Ministério da Cidade, estão abertas aqui, para essa região, para a gente trabalhar, fazer um preço, essa região cresce. Então, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Aplausos. 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 Obrigado.